Hey, censuradas! Hoje é dia de mais um vídeo daquele quadro que vocês pediram e estão adorando sobre casais lésbicos com diferença de idade. Desta vez, vamos focar nas séries, porque nos vídeos anteriores o destaque foi para os filmes, ok? Se você gosta desse tema e quer que eu continue com ele, deixa o seu like nesse vídeo e um comentário aqui embaixo. Agora vamos lá! Vamos começar por uma série que eu adoro. Ela fala sobre poliamor, lançou em 2016, tem atualmente 4 temporadas e se chama You, Me, Her. Ou em português, Eu, Tu e Ela. O romance se passa no subúrbio de Portland e gira em torno de um casal que está entrando em um relacionamento amoroso a três com uma acompanhante de luxo. Ih, já deu pra perceber que esse começo aí vai causar o maior problema, né? Mas o mais interessante é que ao longo das suas dezenas de episódios, a série levanta diversas questões do dia a dia que são recorrentes nas relações não monogâmicas. Quem sempre me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu já falei sobre You, Me, Her. Então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ela hoje, tá bom? Só vou avisar que a série está disponível na Netflix. A próxima dica tem uma atmosfera mais tensa. Neste drama de terror psicológico lançado em 2017 e que infelizmente só teve uma temporada, acompanhamos a obsessão de uma psicóloga pela paixão de um de seus pacientes. Sentiu o problema, né? Jane Holloway ultrapassa os limites éticos da sua profissão e se infiltra secretamente na vida pessoal de seus pacientes, desenvolvendo relações perigosamente íntimas com as pessoas próximas deles. Sua maior fixação é Sidney, a ex-namorada de um de seus clientes. Mas o final dessa história é só vocês assistindo pra saber. Afinal, essa série intitulada Dipsy também já foi indicada por mim aqui no canal e também está disponível na Netflix. Agora vamos falar daquela série que sempre está gostando. O que está aparecendo por aqui? The L Word. Sim, o show mais sapatão do planeta mostra em diversas ocasiões rolos entre personagens com grande diferença de idade. Vocês conseguem citar alguns aqui nos comentários? Quem aí já assistiu Gentleman Jack? Este drama histórico que foi ao ar no ano passado tem um casal lésbico interpretado por duas atrizes que têm 10 anos de diferença de idade. O seriado da HBO conta as histórias, as intimidades e os amores de Anne Lister, uma revolucionária que viveu nos primeiros anos de 1800 e é considerada a primeira lésbica moderna. Ela tinha facilidade com negócios e decide retornar à sua cidade determinada a transformar o destino da sua casa ancestral. Lá ela se relaciona com uma rica herdeira do Yorkshire chamada Anne Walker. Na história original, elas foram as primeiras mulheres a terem uma cerimônia matrimonial entre pessoas do mesmo sexo, antes mesmo disso ser possível. Incrível, né? E aí, vocês conhecem mais alguma coisa? Uma série com um casal de mulheres que tenha bastante diferença de idade? Se sim, me conta aqui nos comentários, assim eu posso trazer a sua dica para um próximo vídeo. Que tal? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para continuar recebendo vídeos sobre o universo lésbico, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Afinal, toda segunda, quarta e sexta, sem falta, às nove da noite, eu trago vídeos novos. Por hoje eu vou ficar por aqui, mas você pode continuar me acompanhando de perto. É só me seguir no Instagram que está aqui na tela. Eu também posto vídeos lá. E vocês também podem se inscrever nos meus outros canais. Caso ainda não conheçam, o link vai estar na descrição. É isso, um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho